Ficou no empate sem gols com o time baiano. A partida de volta será na Arena Corinthians, mas ainda não tem data confirmada. Veja como foi. No Barradão, a primeira chegada perigosa foi do Vitória. Balbuena apareceu na hora certa para travar o lance. Em outra investida do time baiano, Rainer isolou. O Corinthians respondeu com o Romero, que se esticou todo, mas não conseguiu aproveitar o cruzamento. Em seguida, Rodriguinho arriscou de longe e a bola passou com perigo. Do outro lado, Zé Welleson invadiu a área e chutou para a defesa de Cássio. No início do segundo tempo, o Corinthians quase marcou no chute de Fagner. Kaique espalmou. Aos 10, o árbitro viu um recuo de bola de Gabriel para Cássio e marcou falta. Mas na cobrança ensaiada, o chute de Juninho desviou e foi para fora. Mais vitória. Denilson teve a chance, mas errou o alvo. Em outro ataque, Rupro Negro, Neilton não pegou em cheio na bola e Cássio defendeu sem dificuldade. Na sequência, o goleiro do Corinthians teve mais trabalho no chute de Iago. Guilherme também arriscou de fora da área e por pouco não balançou a rede visitante. Sem mudança no placar, vitória zero, Corinthians também zero. A gente leva a decisão para casa agora, numa igualdade. A gente sabe da nossa força lá, mas sabe também que a equipe do Vitória sabe jogar muito bem contra ataques, sabe jogar em cima do erro, dos erros. A partir desse momento, a gente volta a pensar no campeonato brasileiro. E o jogo foi um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo. As duas equipes tocando a bola muito de lado, não propondo. Eu não sei se é a sequência para as duas equipes dos jogos também, mas foi um primeiro tempo ruim. No final do primeiro tempo melhorou, as duas equipes procurando mais, chegando mais perto da área do adversário. E o segundo tempo, com certeza, não foi um brilho, mas foi melhor do que o primeiro tempo, assim, as duas equipes procurando o gol. Ô, mestre, eu gosto muito de ver as entrevistas do Carilho. Carilho não tem firula, dificilmente tem um jogo que eu não vi. Muitas vezes você vê um jogo horrível. Aí o treinador aparece com vários, não, nós fizemos isso, jogamos bem e tal. Ele já vai na lata, não jogamos bem, foi um jogo ruim, melhorou um pouquinho no segundo tempo, é verdade. Mas o Corinthians foi muito aquém daquilo que tem produzido, especialmente nos últimos jogos, quando venceu o Fluminense, venceu o Paraná, venceu o Independente da Argentina. Ontem o Corinthians não mereceu vencer e se tivesse perdido o jogo também, não teria sido nenhum absurdo. Mas em termos de resultado, o resultado foi bom. Não tem mais critério do gol marcado fora como desempate? Então, se empatar de novo, sei lá, 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, 10 a 10, é pênalti mesmo. E venceu o Vitória em casa, teoricamente, não é tarefa das mais difíceis, digamos assim, com todo o respeito que merece o Vitória. Não, o jogo de ontem foi um longo bocejo, não aconteceu nada, o duro era ficar acordado para ver o jogo até o final. É uma tristeza. Por que você jogou lá? Não, porque é o próximo VT. Bom, agora eu tenho a informação aqui, né, do nosso diretor João Batista, é o seguinte. Do Ralf. Ralf e René Júnior passam por cirurgia na manhã desta sexta-feira, informa aqui o nosso repórter Jonas Campos. Os volantes Ralf e René Júnior passarão procedimento cirúrgico no Hospital São Luís, Unidade do Morumbi. Ralf sofreu uma luxação no ombro esquerdo nessa partida contra o Vitória. E a sua recuperação deve ocorrer em três meses. E o René Júnior lesionou o menisco direito, recuperação de dois meses. Olha as baixas aí. Ou seja, eles só voltam depois da Copa do Rio. É, porque agora já começa a Copa. O Ralf, até que a saída dele, a entrada do Gabriel, melhorou um pouquinho o time do Corinthians. Porque o Gabriel é mais versátil, né, dá mais movimentação no meio de campo. Mas são dois jogadores do mesmo setor, num clube que não tem um elenco. Ah, então é...